É, você passou também por alguns momentos tensos com o Tami, né? Quando ele se assumiu, né? Assumiu a sua orientação sexual. E depois ele também se entendeu como um homem trans, né? Hoje, pra você, não sei na época como era pra você, mas hoje parece que tudo é muito tranquilo. Mas na época... No começo foi muito difícil. Como mãe, imagina isso, ele tá com 42 anos. Ele veio se assumir, ele tinha 15. Então, assim, imagina isso a todos esses anos atrás, que nem a gente entendia direito o que tava acontecendo. E a mídia ficava muito em cima dele. Ficava, e isso trouxe pra ele uma síndrome do pânico. Nossa. Ele teve problemas psicológicos exatamente por causa dessa transição, dessa mudança do não respeito da mídia. E aí, nós dois fomos aprendendo juntos como lidar com essa situação. Ele também não sabia, como eu também não sabia. Muitas vezes ele chegou pra mim e disse assim, mãe, quando eu vou dançar com você, que eu tenho que botar aquela roupa de menina, eu me sinto um travesti. Então, foi aí que eu comecei a entender. E hoje eu consigo... Eu agradeço ter passado isso com ele, porque hoje eu consigo passar pra outras mães, passar pra outros pais, que é um aprendizado, que a gente tem que ter respeito, que vai doer nos dois, que os dois vão viver tudo isso juntos. Mas chegou um momento que você reprimiu ele? Reprimir, não, mas eu não entendia. Então, eu dizia que não. Eu dizia pra ele que ele tava possuído. Ai, meu Deus. E levei ele na Universal pra fazer uma libertação. Aí passou aquele véu preto assim, sabe? E aí? Ele saiu correndo. E todos os pastores saíram atrás dele. Aí botaram a mão na cabeça dele. Como é seu nome? Ele diz assim, Tami. Vai, espírito, como é seu nome? Ele, eu já disse, Tami. Olha, a gente lembra disso, a gente dá muita risada. Aham, sim, sim. Mas ele sofreu bastante também, né? Enfim, né? E desde, não só por isso, mas desde sempre você, sempre foi considerada um ícone, assim, pra comunidade LGBTQIAB e animais, né? E eu tenho muito orgulho disso. Muito orgulho disso. E tem uma coisa, sabe, blogueirinha, que eu falo pras pessoas. Os LGBTQIAB mais masculinos são carinhosos comigo. Mas as meninas são muito mais. Ah, mentira! É impressionante. Sério? O que eu acho, o que eu sinto, é que elas me veem como a mãe que não acolheu elas. Porque quando elas veem ou pedir uma foto, ou vem me abraçar, olha, sou sua fã, elas querem o meu abraço. Sim. Elas querem o meu colo. É isso que eu percebo. Como, por exemplo, eu conheci um... Em Amsterdã. Eu tava em Amsterdã. E aí ele falou assim, a minha mãe nunca me deu um abraço. Eu falei, então vem aqui, que eu vou te dar um abraço. E aí eu dei um abraço nele. Até hoje a gente conversa. E ele me conta as coisas como se ele estivesse contando pra mãe dele. Sim. Então eu acho que é isso que eu passo pra essa galera da comunidade. O acolhimento. Sim. Porque eles sabem que eu construí tudo isso com o Tami e que agora eu consigo entender o que passa no coração deles. Sim, sim. Que bom. Véi, na moral, não dependo mais disso aqui não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro. mais de 63 mil reais. Cinco anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro que foi o meu melhor mês. 18 mil reais. Eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe, eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil e tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo o que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então, clique aqui agora no link da descrição antes que seja tarde demais.